A história de hoje é aquela de tirar o fôlego com um gostinho de motivacional. Aliás, já dizia Augusto Cury, nunca desista dos teus sonhos. E assim foi com esse craque Chico Negro e os seus proprietários. O ano era de 2015, quando Chico Negro chegou nas mãos de Teto Morel e Gaspar Centurion. Do estúdio JTM. E assim contado para o Conecte Mais, Chico Negro veio rejeitado por não ter tamanho para correr. E foi aí que nasceu o sonho de transformar o Chico Negro no maior astro de corrida da fronteira do Paraguai, da Argentina e do mundo. E assim veio a primeira vitória deste craque destemido e decidido. Um ano após Chico Negro ter chego no estúdio JTM e logo ele se provou como campeão e ganhou essa penca do século que ocorreu em agosto de 2016. Em cima dos quatro melhores cavalos da época. E ao experimentar o gosto da vitória, Chico Negro partiu para a sua segunda vitória. E essa foi uma revanche contra a égua Lua Formi, mais conhecida como Formosenita e disputada no Paraguai. E você deve estar se perguntando qual foi a vitória mais especial para o estúdio JTM com este craque Chico Negro. E essa vitória aconteceu na Argentina, cidade de Las Garzas, Santa Fé. Evento que reuniu mais de 10 mil pessoas e era a sua primeira corrida na Argentina. E para dificultar ainda mais esse clássico, essa carreira era disputada contra o Gol Granite, mais conhecido como Camba Porã. O rei das pistas e tripse coroado na Argentina. E o outro cavalo dessa disputa era um dos melhores da época também, Panther Cartel, mais conhecido como O Eclipse. Muitos disseram que pelo tamanho de Chico Negro, ele não era capaz de vencer essa carreira. E não foi bem isso que aconteceu. Chico Negro larga atrás de luz e depois atropela esses dois gigantes da carreira argentina. E a sua quarta vitória foi uma vitória espetacular. Chico Negro não fez luz como era a condição de corrida, pois ele havia enfrentado muitas diversidades e uma delas foi a perca de 20 quilos. Mas além disso, Chico Negro se manteve firme e venceu Donald Trump. Mas essas quatro vitórias ainda eram pouco para Chico Negro. Sendo que na sua quinta vitória ele havia tido um ano de descanso e voltando em janeiro de 2020 para ganhar mais um clássico milionário. Em cima de querubim boldro 3M conhecido como Regalito. Chico Negro é filho de Chics Wigart e a sua mãe a Laioia Laopner. Ele que é de criação da Fazenda Caruana e de propriedade de Gaspar Centurion e de Teto Morel do Estúdio JTM. E a sua sexta e última vitória foi ainda este ano em abril de 2022. Chico Negro já com nove anos de idade e dois anos de descanso das pistas. Agora volta para disputar o GP internacional da atual Imperatriz da Argentina. E essa disputa era contra a grande Norata Jazz WHS conhecida como Dinamarca. E o resultado dessa carreira não podia ser diferente. Chico Negro venceu esse último GP e se despediu das pistas como um fenômeno da velocidade. Chico Negro ficou tão amado que seus fãs da Argentina faziam bolos de aniversário com a sua imagem. E Chico Negro hoje ingressa na reprodução como um garanhão.